Daqui é o Jô Charmosinho da Tropa do Fogo É, bota o fogo aí, mas velho, lê lê Aí tá, mana, do Big Girl Xê, xê Vai Então Aí, 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 aí Aí tá, mana, do Big Girl Já te disse que eu sou bom, tia, doce Além disso, também sou bom, moço Em qualquer bito, eu posso Nome tá grande, foi do nosso esforço Mourudite de CSN, nosso Aita E se pica, moniga, se pica Se pica, moniga, se pica Se pica, moniga, se pica, mana, pode vir me matar Se queres trabalhar, mana, me trabalha Trabalha, te espero, salário Mamazongueira, não baixa muito E se coloca pra malejar Eu que tô louco, não vou parar Chama o DJ pra mim, mana Do Big Girl E, 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 xê Ela baixa porque ela gosta Me pediu pra manter tudo em off Eu disse, tá numa só porque ela gosta De mim, de mim, sem lhe pedir Ela viu que a imadeia tão normal Ali deu vontade de vir competir Se me tocou com papo e te chato Não aguento o beat e queria fugir Conta a zema, pausou num canto Mano parar até você matar de rir Tio que ele me morde o bebê A lei boa gosta, as quintas mesmo Se duvida aí, moça, baixa, é Xê, baixa aqui Então tem boi de mambo pra todos Que você não sabe Assim, 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 assim Xê, mana Do Big Girl Então boi de winam, boi de ui estraga Boi de winam, boi de ui estraga Eu que faço parte dessa tropa Eu que faço parte dessa tropa O leite fresco não sabe da gera Leite fresco não sabe da gera Então toda gera não faze minete Toda gera não faze minete Xê, mana Do Big Girl Eu lhe disse assim, eu lhe disse assim Xê, mana tá queima, mana tá queima Mana não tá queima, mana tá queima Vai fogo, vai na saia, vai fogo Mana não tá queima, vai fogo Vai na saia, vai fogo Mana, Xê, tem que abana Bem, tem que abana Bem, tem que abana Bem, tem que abana Mano, do Big Girl Xê, a lei boa chegou pra pagar Do grupo de se deixar queimar Isso é muito fogo na saia Bebê chega perto, eu vou te abanar Se queres a família completa Teu canalha, vai ter que licuir Xê, meu irmão do sol pegou na tanga Sentiu meio que a cena tá queimar Conta as vezes é sério, tá queima Mana tá queima, mana tá queima Mana tá queima, mana tá queima Mana tá queima, vai fogo Vai na saia dela Vai fogo Mana no choco dela Vai fogo Vai na bunda dela Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo Vai fogo 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 Mana, Xê E assim, assim, mana E... Então, che bebe, me custa só um pouco, pouco Lido vigente, lido troco Não se preocupe A conta bebe, sua pagante tá pagá Ota crocota, bebe, agua Ota crocota, bebe, agua Ota crocota, tá crocota, tá crocota bebe, agua Então, um pé manda bunda pra lá Um pé manda bunda pra cá Um pé manda bunda pra lá Então, um pé manda bunda pra cá Pode me repara, mana E começa a baixar, mana Ela baixa bem, ela baixa Ela baixa bem, ela baixa Ela baixa bem, mana Ela baixa bem, ela baixa